Grande, quebrou o mulinete do Jean, só O mulinete acabei de cobrar ele, a primeira vez Aí, ó Tem que ser na mão, menino Aí é raça, gulio Aí é da... Eita! Olha o tamanho do bichão Meu Deus, é grande Quebrou o mulinete do Jean aí, ó Quebrou Trouxe na mão, tá? Trouxe na mão, tá? Ó o bichão aí Ele vai dar uma cabeçada agora, Jean Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha aqui Olha o cimento, olha o cimento Meu Deus do céu Nossa, é muito grande Cuidado a rabada dele, Jean Nossa, é muito grande Meu Jesus, amado Segura, 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 Jean Meu Deus, ele é lindo, cara Meu Deus do céu Olha a cabeçada do bicho Na primeira jogada, Jean Na primeira jogada Olha o bichão, meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Puxa ele ali pro canto, Jean Puxa ele ali pro canto Puxa ele pra lá, Jean Vai puxando, Jean Olha o tamanho desse bicho Foi a primeira jogada do Jean Eita Eita Traz ele, Jean Meu Deus do céu É muito grande Pode trazer, ele tá cansado Ele chegou na água assim, ele já cansa Meu Deus, amado Meu Jesus, amado Puxa ele, Jean Meu Jesus, amado Meu Jesus, amado Aí a primeira jogada Foi com o frango, Jean? Foi com o frango Meu Jesus, amado Jean, é problema, hein Na primeira jogada Trouxe o bichão Tem uns 100 quilos Esse aí brincando E aí E aí E aí E aí E aí E aí